Sabe o que é fabuloso nessas palavras de Jesus? É que elas mostram não somente que Deus tem controle sobre as ações más dos homens, mas que Deus, preste atenção a isso, Ele engloba as ações más dos homens no seu próprio plano. Não me pergunte como Ele faz isso, sem se macular com as ações más dos homens. Eu não sei. Isso é um mistério. Quem olha de longe para a morte de Jesus, a maneira como ela se deu, pode imaginar que aquilo foi simplesmente o resultado de determinadas conjunturas políticas. Estão aqui, todo mundo tramando aquilo que vai acontecer. Irmãos, a morte de Jesus Cristo não foi um acontecimento inevitável causado por um arranjo histórico que incluiu a maldade dos líderes religiosos de Israel, a passividade dos governantes, a manipulação popular que o pegaram de surpresa. Não foi. Não foi. E a manifestação do conhecimento de Jesus, nessa passagem, deixa isso claro. Jesus conhecia todas as coisas. Desde as ebulições políticas e sociais, às motivações interiores dos homens, a ponto de expô-las diante das pessoas com uma pergunta. A morte de Cristo era, sim, inevitável. Mas não porque os seus inimigos foram mais espertos do que ele. Porque ele, graciosamente, tinha um plano de incluir todas as pessoas eleitas na relação com Deus. Foi assim que os primeiros cristãos interpretaram a morte de Jesus Cristo. Vocês se lembram como a igreja primitiva orou em Atos capítulo 4? Ela orou assim, porque verdadeiramente, preste atenção na oração dos nossos irmãos do passado, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual o ingistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, atenção, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Foi assim que o próprio Senhor Jesus Cristo interpretou a sua morte. O que nós lemos hoje em João 10? Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu voluntariamente adoro. Você precisa se tornar um adorador de Jesus quando você reconhece isso. Ele tinha toda a condição de escapar a todas as tramóias que lhe foram feitas nos últimos dias da sua vida. Mas ele não quis. Sabe por que ele não quis? Porque ele amou você. Porque ele amou você. E aí Obrigado.